Da multidão dos que eram, era só um, o coração E a alma, uma somente, uma semente Somente uma esperança, brotando dentro da gente Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia O que se parte, reparte, a própria vida Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira Sempre grande poder, puras milagres de Deus Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu Da multidão dos que creram, era só um, o coração E a alma, muita alegria, singela vida Nasce a empatia de todos Nasce a igreja de novo Povo de Deus, sal e luz Pra todos os povos Oração de Deus, sal e luz Sempre grande poder, sempre grande poder, cura as milagres de Deus, sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Na multidão dos que creram, era só um, o coração, e a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz, pra todos os povos. Legenda Adriana Zanotto